É isso, o Chapeguense perdeu para o Paissandu, o jogo foi fora de casa na noite de ontem e olha que o Verdão ficou um jogador a mais por todo o segundo tempo. Vamos dar uma olhada. Um jogo decisivo para os dois lados e com cara de final. A torcida do Paissandu lotou a Curuzu para empurrar os donos da casa, mas foi a Chape que teve a primeira chance. Logo a um minuto, Tomás Bedinelli invadiu a área e tocou para o meio, mas ninguém conseguiu aproveitar. Depois disso, o Paissandu passou a dominar o jogo. Léo Vieira saiu bem para impedir o gol de Nicolas. O atacante também levou perigo neste cabeceio, mas novamente Léo Vieira salvou. Jean Dias também deu trabalho ao goleiro. E de tanto insistir, o Paissandu chegou ao gol. No contra-ataque, Paulinho Boia, que entrou depois de lesão de Jean Dias, deu forte para abrir o placar. Com dificuldade, a Chape pouco criou. Nesta falta, Mário Sérgio desviou fraco. E Ítalo mandou este outro chute em cima da marcação. O jogo ganhou um elemento novo aos 45 minutos da etapa inicial, quando Nicolas acertou o braço no rosto de Jonathan e acabou expulso. Só que com um jogador a mais, a Chape viu o Paissandu começar o segundo tempo melhor. Tanto que no escanteio, Luan Freitas cabeceou no canto, 2x0. Depois, a Chapecoense tentou correr atrás do prejuízo, mas exagerou nos cruzamentos e chutes de longe. Em um destes cruzamentos, a bola sobrou para Marlone, que chutou forte, mas Matheus Nogueira defendeu. De fora da área, Neilton mandou na trave. Exposta, a Chape quase levou o terceiro, neste chute do meio de campo de Paulinho Boia. Só que a bola acertou a trave. Fim de jogo. Paissando 2, Chapecoense 0. Primeiro, o sentimento de indignação. Quando você tem uma derrota, tem que sentir na pele o sentimento de indignação. Fazer uma avaliação criteriosa, com calma, e projetar o próximo jogo. Iniciamos bem a partida, controlando o jogo. Tivemos ali no último terço um volume maior, marcando pressão no início da partida. Em duas, três situações, que a gente podia tomar uma decisão melhor na finalização. E aquele foi um momento melhor nosso, no início da partida. E quando a gente tem um volume melhor em relação ao adversário, você tem que fazer o gol, tem objetividade. A gente não fez. E aí o Paissando foi controlando melhor o jogo. É, mas não dá para viver de dez minutos, né? Não dá. Se o Dal Poço está indignado, imagina nós, né, cara? Pois é. Imagina nós. Então, a pergunta que eu começo fazendo para o Dal Poço é o seguinte. Quando saiu o Jonathan lesionado, ele colocou dois zagueiros para aquecer. O Vítor Caetano e o Rodrigo Moledo. Veio o intervalo, entra quem no lugar do Jonathan? O Marloni. Qual é a lógica? Se colocou dois zagueiros para aquecer e tem dois zagueiros. Por que o Rodrigo Moledo não entra nesse time? Está lesionado? Não está em condições ainda de entrar? Então, de novo, o Gilmar Dal Poço, a quem a gente elogiou tanto, enalteceu tanto nos jogos dentro de casa, conseguiu três vitórias dentro de casa, só que acumula três derrotas fora de casa e muito pelas escolhas equivocadas. Agora ele tem razão. Então, o seu Tomás Bedinelli, nós estamos em outubro, o cara não tem nem um gol e nem uma assistência. Chega na cara do goleiro, tenha coragem, meu filho. Chuta a bola para o gol, faz o gol. Não passou nem para um, nem para outro e não chutou. Com um minuto e meio, daqui a pouco, muda totalmente o jogo. Dali a pouco, o Paissandu começou a se ajustar, se organizar e foi para cima e tomou conta do jogo. E daí só deu o Paissandu. Só deu o Paissandu até chegar nesse primeiro gol aí. Aliás, era um ataque da Chapecoense, né? Era um escanteio da Chapecoense, aí o goleiro deu o balão para frente e o Paulinho Boy, que entrou muito bem, acabou fazendo um a zero. Aí a Chapecoense tentou alguma coisa aí, muito pouco, um escanteio, outro, mas oportunidade igual mesmo. Foi aquela primeira com o Tomás Bedinelli. Aí veio um lance que poderia mudar a história do jogo. Só que daí o Gilmar Dal Poço foi mal na alteração. Qual é a lógica de tirar um zagueiro e colocar um volante? Tomás Bedinelli tinha que sair, estava cansado. Aí com 13 segundos já tem esse ataque do Paissandu. E no contrato, no Anacobran, descanteio. O cara que entrou no intervalo, sobe lá em cima. O Tarek não subiu, o Eduardo Doma não achou ninguém. E o cara cabeceou e fez 2x0. Aí depois disso, o Gilmar Dal Poço colocou 5. Chegou a usar 6 atacantes durante o jogo. O Neilton finalmente acertou um. Saiu um Arloni, chutou, o goleiro defendeu. E depois o Neilton vai mandar uma bola na trave. Foi o primeiro chute dele que eu me lembro, assim, que levou perigo ao adversário. E aí quase que tomou o terceiro. Por quê? Porque se desorganizou em campo. Estava com 5 atacantes. E aí o árbitro, que aliás foi muito bem, né, Eduardo, não dá para se queixar. 5 atacantes, de forma desorganizada, chegava perto da grande área, chutava ou para fora do estádio ou na banderinha do descanteio. E nos cruzamentos não acertou nenhum. Então, totalmente desorganizado, sem estratégia, quando ficou com um homem a mais. Então, decepcionante a atuação da Chapecoense e decepcionante também as escolhas do Gilmar Dalpozo, a quem a gente já reconheceu aqui, que dentro de casa resgatou a força da Chapecoense. Mas é difícil entender, às vezes, os treinadores, cara. Sai um zagueiro lesionado, ele coloca dois zagueiros para aquecer. E aí, na volta do intervalo, entra com o Marloni e recua o Tarek. E no primeiro lance do Tarek como zagueiro, o Paissandu fez 2x0. E depois, o time foi na base do Bumba Melboi para frente, não conseguiu produzir muita coisa. E merecidamente perdeu e fica numa situação muito difícil. É o primeiro fora da tabela de classificação. Botafogo venceu, passou a Chapecoense. Paissandu passou a Chapecoense. Agora, se a RB vai jogar fora de casa com o Guarani, se empatar a Chapecoense, está na zona de rebaixamento. E se o Ituano ganhar do Brusque fora, passa a Chapecoense também. Então, mais uma vez, estamos numa situação muito preocupante na tabela de classificação.